Fala pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como desativar notificações de aplicativos no iPhone, tá? No decorrer dos anos aí, com os lançamentos das novas atualizações do iOS, o iPhone tem aprimorado cada vez mais o seu sistema de notificação dos aplicativos, incluindo a introdução do agrupamento de alertas de um mesmo app, beleza? No entanto, ainda assim, pode ser que frequentemente e potencialmente avisos, ou seja, mensagens ali, novas notificações, possam ficar sendo mostrado pra vocês durante o dia todo, né? E não são agradáveis você estar recebendo essas mensagens aí durante o dia. E por conta disso, você pode optar por desativar completamente esses alertas ou por determinados aplicativos ali, de modo que você precise entrar nesses apps pra acompanhar o que tem de novo nele, tá bom? E aí como que vai funcionar? Você vai clicar nos ajustes do iPhone, vai procurar pela opção notificações, na sequência, o que vocês vão fazer? Você vai selecionar qual que é o aplicativo, então por exemplo aqui eu selecionei o Filme R, né? Aqui no caso ele estava habilitado aqui pra permitir as notificações e eu posso estar simplesmente desabilitando aqui, ó. Então dessa forma eu não vou receber notificações. Uma vez que ele esteja habilitado aqui, eu posso configurar também, tá? Posso selecionar os alertas aqui, tela de bloqueio, central de notificação ou banner aqui. Selecionando em banner ele vai mostrar aqui tempo horário, você pode definir um tempo aqui pra isso, tá? Você pode definir também os sons, avisos e tem as opções de pré-visualização e agrupamento também, tá? Então você conta com todos esses recursos aí, basta você estar configurando aí do jeito certo, tá bom? Desabilitando aqui você não vai receber nenhum tipo de notificação desse aplicativo, mas você também pode estar personalizando aqui aonde que você quer receber esses alertas aí, essas notificações. E isso funciona pra qualquer aplicativo, tá? Então aqui, por exemplo, até mesmo a Apple Store, atualizações da Apple Store, você pode estar configurando também do calendário, da carteira digital de trânsito aqui, você pode estar configurando de acordo aí, conforme o necessário, beleza? Esse foi o vídeo de hoje, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Se ajudou de alguma forma, deixem nos comentários, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, aquele abraço e até o próximo vídeo.